Fala Galera, JetsonGamer de volta aqui com The Crew, se me viram no título que eu botei aí galera, vamos fazer uns drips aqui, uns drips, e realmente eu prefiro The Crew do que esse Need PoliSpeed Playback, o novo Need PoliSpeed é maneiro, mata bonito, é um auto-visual, mas a jogabilidade é uma merda, não gostei, eu joguei com um amigo, metade de um amigo, eu descartei de comprar o jogo, não gostei, então não vou comprar, eu realmente prefiro esse aqui, o The Crew achou bem mais legal, mais opções, é o meu gosto né, realmente os últimos Need PoliSpeed não deixaram a desejar para mim, esse último com o Payback e o penúltimo, Então galera, curte o final do vídeo aí, fazer uns drips de maneiro na estrada aqui, rápido, até mais, fui! E aí 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 Obrigado.